Tá, vamos. Pronto, estamos ao vivo. Boa noite, gente. De novo, boa noite. Boa noite, gente. Desculpa aí que tivemos um problema técnico. Mas já... Tive muita gente com a aba aberta e estava dando eco, mas já resolvemos esse problema. Graças a Deus, espero que não volte, né? Agora vai dar certo. Então, vamos lá. Então, pessoal, nosso ciclo de palestras inicia hoje. A gente tem como convidada, mais do que especial, a doutora Mônica Dalmácio e a enfermeira Tainá Pedreira. Nosso tema hoje é paciente entubado com Covid, paciente grave, diagnóstico da doença. E a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre esse tema. Eu vou fazer as apresentações. Vou fazer da doutora Mônica, Mônica Dalmácio. Ela é nutricionista, mestre e doutora em fisiopatologia clínica pela UERJ. Trabalhou cinco meses na UFRJ ano passado com Covid-19. É mestre e doutora em fisiopatologia clínica também pela UERJ. E trabalhou com pacientes em estado grave, né? Mais com pacientes aí recuperando da intubação e pré-intubação e pós-intubação. E ficou também no CTI. Senhora, eu gostaria de falar alguma coisa, doutora Mônica, sobre essa sua experiência. Claro, agradecer o convite. Obrigada por estar aqui. Eu, normalmente, eu não sou uma nutricionista de hospital. A situação da Covid foi uma emergência. E alguns amigos, né? Que nem eram, inclusive, nutricionistas disseram, Mônica. Você vai se inscrever. E quando começou o problema, faltando mão de obra, eu mandei meu currículo. Aí, eu fui chamada logo na primeira leva. Eu não sabia para que hospital eu ia, eu não sabia nada. Por coincidência, eu fui para o UFRJ, onde eu já tinha feito meus estágios da faculdade. E aí, para mim, foi tudo mais simples, porque o programa do computador, o sistema, tudo ainda era muito parecido com o onde eu estudei. E aí, foi bem mais simples. E eu voltei a trabalhar, inclusive, no mesmo andar que eu trabalhava e tudo. Então, assim, eu cheguei com o seu estado no meio do tempo. Eu comecei a trabalhar no auge da Covid. Eu comecei a trabalhar dia 30 de abril. A gente não sabia o que era a doença. Não tinha muita noção do que estava acontecendo. Logo na primeira semana que eu entrei, as nutricionistas não usavam os leitos. A gente fazia tudo remotamente. A enfermidade não entrava, né? A Tainá entrava, ia lá, verificava se o paciente tinha notícias limitadas, verificava se o paciente não estava ou não estava deputando, se ele estava ou não estava aceitando. E era tudo para o prontuário. Passado mais ou menos um mês, os enfermeiros, por razão, começaram a criticar que eles foram muito sobrecarregados. Que eles tinham que fazer o trabalho deles e ainda alimentar todo o sistema com as informações dos outros profissionais. Então, a gente começou a entrar. E eu me lembro que eu fui a primeira a me oferecer. A faculdade desenvolveu um aplicativo para a gente. Na verdade, era uma planilha que a gente tinha no celular. A gente encapava o celular no IPVC. Botava luva, todo o material de EPI, todo o material de proteção. E eu fui a primeira a entrar. E a gente respondia, o questionário foi criado em relação à aceitação dos alimentos, se aceitava o café da menina ou não, quantos porcentos, se estava ou não estava bebendo água, se dificava, se estava entubado, se estava entubado. Então, a gente estava... Foi todo um processo de aprendizado. A gente nunca tinha trabalhado dessa maneira. Foi bem... Uma inovação, praticamente. E aí, teve a primeira onda da Covid, muitos casos, e depois começou a diminuir um pouco. Mas, durante esses primeiros cinco meses, era uma situação nova, um aprendizado muito grande. É, de fato, o Covid pegou a gente de surpresa. A gente ficou realmente sem saber muito o que fazer, como era, o que era, até virem aí as informações sobre o vírus. Poxa, muito legal. Muito legal. Uma experiência... A gente não pode dizer que é tão boa, porque foi num momento, assim, bem difícil, mas é uma grande experiência. Então, agora eu vou estar apresentando a Tainá. Então, Tainá, você é bacharel em enfermagem, né? Você é especialista também em micropolítica da gestão e do trabalho em saúde pela Universidade Federal Fluminense, especialista em saúde pública e práticas integrativas complementares à saúde pela WCOS, bacharel em enfermagem, exerce a função de enfermeira da Estratégia Saúde da Família do município do Rio de Janeiro, tem experiências em atenção primária à saúde no segmento hospitalar assistencial, e tem experiências também na área de ensino e no desenvolvimento de pesquisas e trabalhos científicos. E eu gostaria também de saber se você quer falar alguma coisa com relação a sua experiência, clínica da família, convite, pacientes, pessoas... Deseja boa noite, agradecer pela oportunidade, está aqui. Estão me ouvindo bem? Está baixo. Está baixo. E agora melhorou um pouquinho? Vou segurar aqui o microfone. Dá para ouvir um pouquinho mais, mas está baixo ainda. Ok, vou tentar falar um pouquinho mais alto, então. Então, agradecer pela oportunidade também, do convite, né? E realmente, o Covid nos pegou aí surpresa, foi devastador. Hoje a gente já sabe um pouquinho como lidar, né? E também foi bem intenso, bem difícil. A gente se vê, eu atualmente estou na atenção primária à saúde, onde a porta de entrada dos pacientes, e a gente vê a atenção primária também tendo que se inovar e se transformar e até em uma unidade de emergência e urgência diante dos casos complexos, né? De risco ali de vida. Então, foi bem desafiador. E aí a gente tem que ir se capacitando, buscando mesmo conhecer sobre a doença, sobre os cuidados que a gente precisa ter enquanto profissional, né? E estamos aí, continuamos na luta contra essa Covid. É, e que luta, né? Eu, assim, não consigo imaginar o que vocês passam. Como a Dani falou, é uma experiência, mas não é uma experiência tão gratificante assim, né? Porque vocês estão vendo muita gente morrendo, né? Muitas famílias perdendo familiares aparentes. Então, assim... É... E a gente que não está dentro, né? Do hospital, a gente não sabe o que está acontecendo ali em frente, já imaginamos, né? Que não está uma situação muito fácil para a gente. Então, para vocês, acredito que isso é, assim, muito pior, porque vocês estão vendo todos os dias, né? É... Como eu falei, gente morrendo, pessoas perdendo família. Então, assim, amigos, parentes... Complicado. É... E aí, Helena, queria falar uma coisa? É, posso te falar uma coisa, assim, com uma impressão? A gente pode mudar. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Aham, pode falar, doutora. Eu desbloqueei meu microfone. Uma coisa que me chamou muito a atenção, Pai, nada é que foi observado isso também. Assim, no meu primeiro dia de trabalho, né, quando eu entrei no hospital, a gente tem um sistema que você vê medicação, você vê, né, tudo, né, do paciente. E me chamou muita atenção a quantidade de medicamentos que as pessoas com Covid tomavam para controle da pressão arterial. Então, tinha alguns pacientes que tomavam 4, 5 medicamentos e a pressão arterial não baixava. Naquela época, a gente ainda não sabia que a Covid ligava no receptor AC2, né? E aqui, eu tenho muita atenção, porque eles tomavam 4, 5 medicamentos para controle da pressão arterial e a pressão continuava muito elevada, né? E algumas coisas que foram surgindo na Covid, né? Então, tiveram vários tratamentos que foram tentativas, né? Então, a gente teve medicamentos bem polêmicos, né? que foram utilizados durante esse processo. Prefiro não falar sobre isso, não quero entrar em política. E o que eu observava, né, por exemplo, eu me lembro de um paciente que me chamou muita atenção. Ele ficou internado 45 dias entubado. Assim que ele deu a entrada, ele já foi direto para o CTI, ele já foi muito mal, porque ele veio do Miguel Poto e ele já deu a entrada na UFRJ muito mal. E ele ficou 45 dias no CTI, eu já estuponhei no CTI, porque, no fundão, né, no hospital do UFRJ, as nutricionistas, elas não são fixas. Então, você chega para dar plantão, você não sabe qual setor você vai. Você pode ir para o CTI, você pode ir para o sétimo andar, que é o paciente Covid, você pode ir para o andar, que é o paciente Covid grave, você pode ir para, né, quem era a equipe Covid, eu era a equipe Covid. Então, eu era uma funcionária da prefeitura que entrava para atender só a Covid. Eu ia estar sempre no Covid, porque eu tinha que ter menos grave, muito grave. E aí, as minhas colegas que ficaram no hospital continuam trabalhando nesse mesmo esquema, nesse mesmo característico do hospital. E aí, eu me lembro de acompanhá-lo no CTI, era um rapaz jovem, ele vivia uns 40 anos, e quando ele saiu do CTI, ele estudou, né, foi melhorando, ele teve falência renal durante esse período em que ele teve intubado, e ele foi para o quarto para o processo de pré-evolução, para a alta. Eu lembro que eu, quando eu entrei no quarto e ele estava acordado, pela primeira vez, depois de dois meses, eu consegui falar com ele, eu falei, e aí, como é que você está? Ele falou, aonde eu estou? Eu falei, olha, você está no hospital do FRJ. Antônio Miguel Couto? Eu falei, não. Antônio Miguel Couto. Ele não sabia nem onde eu estava. Aí, ele me perguntou assim, eu acho que eu emagreci muito. O dia em hoje? Aí, eu me lembro de falar com ele, que era já, sei lá, quase, quase agosto. Eu falei, não. Não. Ele lembrava de tudo que tinha acontecido até o dia que ele passou mal. Isso é uma preocupação que as pessoas sempre me fazem. Puxa, mas a pessoa que está entubada, ela está sofrendo? Ela tem noção, não é, Ternar? Ela que está entubada lá, ela tem noção do que está acontecendo? Não. Eles estão sedados, né? Então, eles não têm noção do que está acontecendo. Isso é uma preocupação muito grande que as pessoas têm. Eu me lembro de eu perguntar para ele, assim, o que você se lembra? Seu último... Ele falou, Ah, eu fui correr para pegar o ônibus e eu enfartei. Eu falei, você enfartou? Ele falou, Aí, o motorista do ônibus parou e me levou para o melhor ponto. E eu estou aqui hoje. Ele não tinha a menor noção do que tinha acontecido a ele durante os últimos 50 dias. Então, isso é uma coisa também que me chamou muita atenção. E ele ainda estava com o greno, ele tinha saído da hemodiálise, ele já estava no processo de recuperação, e dentro dessa questão da corrida, aos poucos foram aparecendo os marcadores, né, Tainá? No início era só a ferritina muito alta, depois o paciente começou a apresentar algumas alterações que não eram muito comuns, o PCR era muito alto também, e de repente, em 60 dias depois que a COVID apareceu, começou a vir o dedímero, um marcador muito alto. Ele não aparecia nas solicitações anteriores. E esses parâmetros, eles são marcadores de gravidade, no estado da doença ainda. E esse rapaz, ele ainda estava com o dedímero muito alto, ele já tinha voltado a um processo em que ele estava conseguindo urinar novamente, mas ele não tinha a menor noção do tempo do espaço, nem onde ele estava, nem onde ele tinha ficado internado. Isso me chama muito a atenção. Nossa, é... É impactante, né, a gente ver... Porque, assim, muitas pessoas também se questionam. Eu já ouvi muitas pessoas perguntando, nossa, a mesma pergunta que a senhora fez, será que a pessoa que está entubada, ela sente dor? Ela está sofrendo? Ela tem noção que ela está ali? Ela escuta as pessoas falando? Ela, não sei, está ali, de alguma forma, percebendo o movimento das pessoas ou não? E, não, não está, né? É como se estivesse num processo meio que vegetativo, né? E também, né, porque... A palavra sobre isso. Não sei em que área que ela fica no hospital, mas, assim, a enfermagem lida muito diretamente com isso, né? Ela tem bastante experiência em relação a isso. É, porque para a família, né, quem está vendo aquilo ali, realmente é uma cena bem chocante, né? Você se deparar com um familiar seu numa situação de extrema vulnerabilidade, essa doença assombrando, e aí você já vê aquela imagem, a pessoa com um tubo, dependendo daquilo ali, daquele ventilador, né, para sobreviver. E aí, realmente, né, vai gerar mesmo essa preocupação, se a pessoa está sentindo dor, mas tem todas as medicações, os bloqueadores musculares, a pessoa está numa condição sedada, né? E aí ela fica invadida, né? Para estar ali sendo... Tendo todo o suporte, assim, toda a monitorização necessária. Mas aí é importante a gente, enquanto profissional, dar esse conforto para o familiar, né? Sempre que possível, já que a pessoa também está longe da sua família, não pode-se, né, ter as visitas, né? Então, a gente dá esse conforto para aqueles que querem ter no suporte. É, verdade. A família já está... Já está passando por um problema muito difícil, né? Então, se não tiver ali um pouco também de sensibilidade, fica tudo mais difícil ainda. É uma pergunta, Tainá. É, tipo, tem gente que está sendo... É verdade, né? Tem gente que está sendo entubado sem o sedativo? Porque eu ouvi algumas histórias, mas eu nunca sei se é realmente verdade, se está acontecendo com muita frequência. O que realmente aconteceu é que, devido a essa situação devastadora, faltou, sim, né? Alguns suprimentos, né? De medicações para estar fazendo esses bloqueadores, né? Musculares, né? Para poder realizar o processo de intubação, que é algo que realmente é invasivo, né? Sim. Mas agora, isso já houve uma reposição, já a Secretaria de Saúde já tem seus medicamentos todos já repostos, mas isso, infelizmente, aconteceu. Mas o que era feito era um fracionamento, né? Das medicações para que não deixasse dos pacientes terem, né? Porque você não tem como, não há possibilidade de você intubar uma pessoa sem estar sedada. Então, essa possibilidade não existe. Então, a pessoa tem que estar sedada. O que foi feito foi só um fracionamento. Isso foram poucos hospitais e foi naquele momento mais crítico, que hoje a gente já vive um cenário que está estabilizando, né? Um pouco mais, a vacinação está avançando e depende ainda da população todas as medidas protetivas. Graças a Deus. Graças a vacina. Graças ao SUS. Dani, você vai querer já fazer aquelas perguntas que a gente separou? Sim. A Tainá tem uma apresentação também, né, Tainá? Ah, eu fiz, mas fica à vontade. Uma pequena apresentação. Então, eu vou compartilhar aqui, Luísa, e aí ela fala um pouquinho e aí a gente começa com as perguntas. Tá bom, perfeito. Agora, Tainá, deixa eu te pedir um favor. Será que se você tirasse o seu microfone, será que ficaria mais alto ou não? Podemos tentar. Podemos. Deixa eu só aumentar aqui o som. É o fone, na verdade, né? Se tirar o fone. Melhorou agora? Dá, tá tudo bem. Ah, então joia. Então, peraí que eu vou compartilhar aqui. Vê se tá aparecendo aí, meninas. Tá, sim. Tá? Tá, mas esse não é o primeiro slide, não. Não? Peraí. Deixa eu voltar, então. Peraí. Esse é o primeiro. Pronto. Esse, né? Então, pode ir. Posso começar? Pode. Tá. Eu fiz essa pequena apresentação só pra gente fazer uma breve explanação, assim, sobre a doença, como surgiu. Ficou tudo bem objetivo e eu vou falando e se surgirem algumas dúvidas, a gente pode ir complementando, né? Como eu falei, eu tenho experiência profissional na área hospitalar, mas atualmente eu tô na atenção primária, então eu acabo destacando mais da minha vivência, né? E eu não vou ficar lendo pra não ficar amassante, pra não prejudicar a programação. Mas aí o surgimento da doença, né? Que tem aí no primeiro slide, que foi em novembro de 2019, que aí veio essa devastação, que aí em dois meses a gente teve os casos confirmados da COVID, isso se espalhou aí em diversos países, né? E aí aqui no Brasil, em 22 de janeiro, como tá aí no slide, o COI, né? Que é o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, iniciou aí uma estratégia, né? De um plano nacional de respostas às emergências em saúde pública do Ministério da Saúde. E aí eu até destaco já que, falando da minha prática na atenção primária, lembro que nos primeiros casos, né? Como ainda era uma doença que a gente não conhecia, não sabia como manejar, então os protocolos clínicos eram o quê? A pessoa que viajou pro exterior, num período inferior a 14 dias, apresentando febre, a gente já ligava um alerta, essa pessoa pode estar com coronavírus, né? E aí, de repente, as unidades de saúde se viram tendo que mudar toda a sua rotina, criando áreas de isolamento, paramentação, pra poder atender essas pessoas. E aí depois a gente foi tendo aí os planos, além do plano nacional, os planos municipais, né? Pra atender a população. E aí, falando sobre a infecção, o coronavírus é uma infecção respiratória, que a apresentação é um resfriado comum, né? E as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que têm algumas comorbidades, né? Que podem levar aí a uma situação mais grave, que é o grupo de risco. Hoje, não só, né? Porque, infelizmente, a gente vê jovens, né? Sim, falecendo, indo a óbito pelo coronavírus, mas ainda há uma preocupação maior com esse público de risco. E aí, o período da incubação da doença é estimado de 5 a 6 dias, que pode se estender até 14 dias. Pode passar, Dani, por favor. E aí, o espectro da doença ainda é amplo, inespecífico. Na atenção primária, a gente já qualifica três sintomas respiratórios. A pessoa chega com tosse, febre, coriza, dor de garganta. A pessoa já é direcionada pra uma área isolada, pra ter o primeiro atendimento. Que, inicialmente, a gente pode qualificar como uma síndrome gripal. E aí, mediante o que a pessoa apresenta, é que a gente vai definir se é uma síndrome respiratória aguda grave. Pode passar, Dani. E aqui, eu botei a referência no final da apresentação, mas nem todos os casos, assim, a doutora Mônica também pode estar falando, depois da experiência de falar também, vão levar mesmo a UTE, né? A uso de ventilação mecânica. Cerca de 5% da população só que leva isso. Porque é oferecido todos os cuidados, né? Tem, sim, os cuidados, mas uma parte pequena é que vai pra intervenção mais invasiva. Pode passar. E o diagnóstico, ele é clínico, né? Ele sendo laboratorial, é através da coleta do RT-PCR, que esse é do primeiro ou oitavo dia dos sintomas. O resultado fica pronto em 48 horas. Só que no município do Rio, a gente está trabalhando também com os testes rápidos, o antígeno, que é do primeiro ou sétimo dia dos sintomas, e o sorológico de antiporco, que é após o oitavo dia dos sintomas. Pode passar. E aí, uma imagem de uma pessoa entubada. Essa imagem, por exemplo, a pessoa está com uma tracotomia, que é um orifício na região da traqueia, porque a pessoa fica com um tubo oro traqueal até 14 dias, aproximadamente. Depois disso, esse tempo de permanência, a pessoa tem que ser submetida a um procedimento chamado traqueostomia. Só pra ilustrar, né? Por conta da imagem. E aí, a indicação, né? Quando é feita a intubação, né? Quando a pessoa é elevada a isso, quando tem uma insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Quando já está numa situação grave, não tem a capacidade respiratória, nível de oxigênio muito baixo, de saturação, perdão, aí a pessoa é submetida à intubação. E aí é importante, né? Seja uma equipe treinada, uma equipe capacitada, porque é um momento de muita tensão para a equipe também. A COVID é uma doença, uma transmissão muito alta, e aí tem que ter toda aquela paramentação que eu vou estar apresentando aí nos próximos slides, assim, porque é um procedimento, a intubação por si só, ela dispersa aerossóis, que é por onde a gente contrai aí a COVID. Então, é importante que a equipe saiba executar o procedimento de intubação corretamente para evitar a contaminação dos profissionais ali envolvidos. Pode passar, Dani, para mim. E aí uma imagenzinha da sequência de paramentação. Que, gente, como tem coisa ficar no final do plantão com o rosto marcado, não é, Mônica? Bem ruim. Bem ruim, bem cansativo, e ter todo aquele cuidado. Então, a sequência da paramentação. Por a luva, depois a gente coloca ali o óculos. Mesmo quem usa óculos, tem que usar em cima um outro óculos, porque aqui a gente não tem a proteção lateral. O protetor facial, o facistil, a máscara, e aí no ambiente de UTI, a máscara tem que ser a N95, não vale a máscara cirúrgica. E a colocação do avental. A máscara N95, uma informação, ela, num plantão de 12 horas, a gente pode, ao final do plantão, armazenar em um saquinho de papel, que é porque se for um saco plástico, pode gerar uma umidade. e a gente pode reutilizar ela e até por 15 dias, aproximadamente, se não houver, se ela não amassar, porque ela é um filtro, se não estiver amassada, se não estiver molhada, não estiver suja, ela tem uma boa durabilidade. Então, isso é um cuidado que o profissional tem que ter. Desculpa. Não, não tem problema. Ai, meu Deus. Esperamos, gente. Desculpa. Não tem problema. Não tem problema. A gente está na atividade da paramentação. É. Paramentação. Aqui. Isso. E é de paramentação, também não diferente de ter todo esse cuidado, porque o risco de contaminação é alto. Então, nossa, isso aí é um cuidado que toda equipe de saúde tem que ter. Então, aí, o cuidado é retirar o avental, retirou o avental, lavar as mãos, depois que vai retirar, eu não sei, agora, acho que eu botei certinho, sim. Retirar a máscara, o protetor facial, as luvas, acho que foi errado ali a imagem, mas vai retirar a luva primeiro. Em cada etapa, em cada sequência, em cada material que for retirado, lavar sempre as mãos, para evitar a contaminação. Pode passar, por favor. E aí, já é com, a Mônica pode falar com mais propriedade, depois, em outro momento, se for o caso, mas aí eu coloquei, algumas situações da dieta, porque a nutrição é fundamental, né? É fundamental para uma paciente que está ali entubado, ele vai necessitar, sim, ele tem que continuar, sim, tendo sua terapia nutricional. E a dieta enteral é quando é introduzido, né? Uma sonda naso enteral, isso é um procedimento que é feito pelo enfermeiro, e aí a nutrição nos ajuda aí, né? Um trabalho em equipe, né? Todos juntos, assim, para estar ofertando ali a alimentação necessária para esse paciente. E quando a terapia nutricional com uma dieta enteral é impossibilitada por uma questão do trato gastrointestinal, aí já entra a dieta para-enteral, que é um procedimento por uma função profunda que é feita pelo médico, e mais uma vez a equipe multidisciplinar atua aí junto para dar um suprimento para esse paciente. Pode passar? Por favor. E aí uma mensagenzinha, a gente, como nós ouvimos, né? Desde o início, né? Vai passar, vai passar. E chegou até redundante, né? Vai passar, mas a gente tem que acreditar que isso vai passar, que depende de cada um de nós, assim, eu compreendo que sejamos profissionais compromissados em nossas atitudes, no exemplo, ao paciente, fazendo uso da máscara, higienização das mãos, o distanciamento social, o uso do álcool gel, porque o que eu vejo também na prática profissional é isso, já a doença já está ficando numa situação já de uma... As pessoas já estão banalizando a doença, só que ela ainda existe, ainda está ocorrendo, óbvio que sim, então nós temos sim que manter todos os cuidados, boa parte da população do Rio de Janeiro, já está... A vacinação está avançando, já foram vacinados, mas a gente ainda tem pessoas que não estão fazendo a segunda dose, pessoas que querem ficar escolhendo a vacina, que vão tomar, porque, ah, não, a AstraZeneca é da reação, só quero se for a Pfizer, e pessoas que só querem a Johnson que a gente ainda nem tem, porque é uma dose só, então, é... Então, a gente precisa educar a população para incentivar, para manter todos esses cuidados e rumo à vacinação, porque isso vai passar de verdade. E aí o próximo slide, por favor. Aí eu coloquei as referências, esse protocolo de manejo clínico como que é acertado. Tem aí, no item 2 e 4, são cursos, assim, que depois, Dani, eu posso passar para vocês o interesse dos alunos, que vai enriquecer bastante. E o terceiro item são documentos, assim, da Secretaria do Município do Rio de Janeiro, que nós utilizamos na nossa prática de manejo clínico. E o último slide, por favor, Viva o SUS! Eu sou enfermeira de formação e sanitarista, né? Tenho especialização em saúde pública, sou uma pessoa apaixonada pela saúde pública, apaixonada pelo SUS, acredito no SUS, Viva o SUS! Sim, eu sou uma militante do SUS! E consigamos aí, né, alcançar bons resultados, contribuir aí com a ciência. É isso. Ai, que ótimo! Muito legal! Obrigada! Posso falar um pouquinho? Tem muitas perguntas aqui, ó. Eu estava com o chat no privado, que apareceu. Aí tem uma pessoa aqui que fala, né, que é a... O paciente com Covid que está internado, como é a nutrição? O paciente que está... A maior parte dos pacientes que você tem não comem, mas alguns comem também. Então, se eu tiver um paciente que está num processo muito grave, mas ele não foi entubado ainda, ou se eu tiver um paciente que já foi entubado, ele vai sentar. Então, às vezes, ele calha de estar no CTI e estar alimentando, sim. Lá no Hospital Universitário, lá no HU, a gente tem a cozinha que tem as preparações. Então, a equipe do andar, onde a gente está, a gente passa a visita, paramenta tudo, dá para encher ele assim. O que acontece, às vezes, é que embaça. Quando você usa óculos, bota um óculos sobre o outro, fica embaçado. E quando está muito calor, essa máscara que a gente tem que usar, ela dá um pouquinho de asfixia quando a gente fica muito tempo usando ela, porque ela é muito grossa. Então, ela deixa a gente muito cansado. E lá no hospital, por exemplo, eu trabalhava direto, às vezes a gente está em dois andares, final de semana é comum a gente pegar plantão, pegar o paciente do CTI, e pegar o paciente no... Você fica subindo e descendo a escada. É muito cansativo. Mas enxerga sim. E a alimentação, a gente é que determina. O nutricionista passa a visita, é uma equipe realmente interdisciplinar, porque a equipe multidisciplinar, ela é chefiada por um médico. E quando você tem uma equipe interdisciplinar, todos os profissionais de nível superior, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, nutricionista, trabalham em conjunto. Então, por exemplo, o médico vai lá e estuba. Aí, a gente vai lá depois que a fisioterapia vai para liberar. Então, a fisioterapeuta vai, ela faz um teste, vê se ele está bebendo líquido fino. Se ele não estiver bebendo líquido fino, que é água, tem que ser líquido espessado. Aí, ela determina que esse líquido vai ser espessado. O que ele vai ser? A gente tem três, quatro tipos de espessura, dependendo do hospital. Aí, a nutricionista vai respeitar o tipo de líquido de sopa ou de suco, ou seja lá o que for, espessado. Então, existe um treinamento para as copeiras. As copeiras dos andares também têm esse treinamento. Então, quando a gente prescreve no sistema e na planilha que fica nos andares, a comida já vem lá de baixo, como no caso do hospital, a cozinha do Hospital Universitário da UFRJ, é no subsolo. E ela já sobe toda marcada com aquilo que a gente prescreve. Então, é uma equipe realmente interdisciplinar. Então, há toda uma avaliação da enfermagem, avaliação da fisioterapia, e aí sim, há fono, muitas vezes, porque quando estuba, muita coisa fica... Normalmente, quando é muito tempo, quando fica com traqueostomia e tudo mais, eles normalmente têm muita dificuldade de deglutição. E aí, a gente tem que usar esses líquidos. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu só ouvi a sua pergunta quando eu abri o chat. O pessoal aqui no chat está dando um depoimento também, a maioria falando VivoSus. Adorei. Gente, vamos deixar para a galera perguntar, fazer as perguntas mais no final, que eu e a Dani a gente também separou umas perguntas para vocês duas. Aí, no final, a gente abre a pergunta para o público. Pode ser? Vocês estão me perguntando? Eu não estou computado, não. Acho que a Dani está com a internet ruim, Dani. Voltou agora. Então, beleza. Bora deixar a galera perguntar mais no final, porque a gente separou aquelas perguntas para elas. Pode ser? Pode. Pode. Então, vamos lá, para a primeira pergunta, para a doutora Mônica. Doutora Mônica, o coronavírus, né, ele é responsável pela pandemia atual que a gente está vivendo e pode seguir por diversos caminhos. tem gente que nem chega a desenvolver sintomas, outros apresentam sinais leves como febre, prostração, que se resolve apenas em alguns dias de repouso em casa. E tem aí um terceiro grupo que, por sua vez, sofre por falta de ar, colapso no funcionamento dos pulmões, o que exige o uso de respiradores, remédios e até mesmo internação em UTI. Como a gente chega, né, como o profissional chega à conclusão que esse paciente precisa realmente, chegou ao extremo, ele precisa ser entubado? Como é feito esse diagnóstico? Quais são os exames que, a princípio, ele teria que fazer? Por um exame visual, você olha ali o paciente, você examina, você vê, você pergunta? Como funciona, né, no caso, esse diagnóstico feito pelo profissional que está ali atuando? O que eu posso te falar é a minha experiência, tá? Lá no hospital de triagem, lá na UFRJ. Quando chega o paciente, ele passa, primeiro, pela enfermagem, a enfermagem verifica a temperatura, verifica a capacidade de oxigenação, então tem um teste que você bota no dedo que você vai ver como é que está a capacidade de oxigenação e tem algumas características, por exemplo, se o paciente é paciente de risco, se ele é obeso, se ele tem asmo, tem algumas coisas que são parâmetros. Então, esse paciente que chega com suspeita de COVID, ele vai para o isolamento e aí a gente faz os primeiros testes. Na verdade, quem faz os primeiros testes são a equipe de enfermagem, primeiro faz a triagem, depois os médicos vêm para fazer os primeiros testes laboratoriais. Então, além de fazer o teste de COVID, a primeira coisa que é feita, faz uma quarta de sangue, então se verifica ferritina, se verifica PCR, se verifica capacidade de oxigenação tessidual, dedímero, a gente verifica os marcadores inflamatórios. Então, por exemplo, no início da COVID, a gente tinha uma preocupação muito grande só com a questão respiratória. Depois, se... COVID não era uma doença que acometia só o pulmão. Então, vou te contar um caso específico, né? Eu cheguei na enfermaria, lá são sempre quatro pacientes por quarto e nós tínhamos três pacientes graves pulmonares, três obesos, sendo dois já cardíacos, hipertensos, e um garoto muito jovem, com 20 anos. E esse garoto muito jovem, ele estava com um... mexendo no iPad, e eu me lembro que eu entrei no quarto e um dos pacientes falou assim pra mim, ô doutora, esse menino está fazendo o que aqui? Aí eu falei, ele está com COVID. Mas por que ele está aqui? Se ele está bem? Ele não estava bem, a COVID estava na parte cardíaca, o dedímero dele estava altíssimo. Então, às vezes, não é só a característica respiratória que determina o risco para a internação. Então, se faz o exame de sangue, se mede os parâmetros que são os parâmetros de inflamação. Se o paciente tem queixo respiratório, se faz o teste de oxigenação, capacidade de oxigenação, mas existem outros parâmetros, principalmente, por exemplo, esse menino, ele ficou internado 15 dias, e ele provavelmente vai ser uma das pessoas com a COVID tardia. Então, eu estou preparando uma aula agora, que eu tenho um congresso para apresentar, sobre os efeitos da COVID tardia. A COVID tardia permite que, mesmo depois de três semanas, ou depois de três meses, ou depois de seis meses, passe a apresentar algum tipo de alteração. Que tipo de alteração pode ser essa? Eu posso ter tido uma COVID muito leve, não ter tido nenhum sintoma, perdi olfato, paladar, ou meu teste deu positivo, mas eu não tive nenhum sintoma, ou fiquei entubado. Não importa. Seis meses depois, as pessoas estão apresentando perda de memória, estão apresentando problemas cardíacos, falência renal, diarreia sem causa, depressão. Algumas pessoas estão apresentando doenças autoimunes, como lúpus, diabetes. Então, a COVID, por ela ser uma doença inflamatória, o principal marcador, respondendo a sua pergunta, é sempre uma inflamação. A gente tem proteínas que são chamadas proteínas positivas e a ferritina é uma delas e a gente tem marcadores que hoje a gente já sabe como o dedímero e alguns marcadores, alguns lugares fazem interlucina 6 que são marcadores de inflamação. Então, a primeira triagem é sempre em cima dos sinais e sintomas, quem faz isso é a enfermagem, então o paciente já vem relatando que está cansado ou que está sem apetite ou que perdeu o paladar, dificuldade respiratória ou não e aí é separado com o suspeito de COVID. Ali é feita uma triagem mais séria e muitos pacientes já não dão dinheiro para o CTI e muitos pacientes voltam para casa, muitos voltam para casa. Então, você tem de tudo, tem gente falando aqui minha ferritina ficou baixa, não é um parâmetro, pode acontecer de tudo. É um padrão para a gente verificar. Meu pai ficou alto, outro falando aqui, a gente faz, na verdade, é um pool de sinais e sintomas associados a resultados em exames e o relato do próprio paciente, mas eu vou ser bem sincera, na triagem a maior parte voltava para casa. O que eu trabalhei foi o início da COVID, então a gente não tinha vaga, então se o paciente não estivesse muito grave, ele voltava para casa. entendi, entendi. Então, Lula, agora pode seguir. Vou fazer uma pergunta para a Tainá, deixa eu ver aqui a pergunta. Então, tem muita gente que está questionando, se você, depois de tomar a vacina, se pode pegar o COVID-19, a gente sabe que sim, pode pegar, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, se está tendo muito caso também, pessoal tomando a primeira dose, contaminando, se os casos estão graves, se reduziu, a taxa de casos de pacientes entubados, eu gostaria que você falasse um pouquinho. A vacinação, a imunização, ela garante que a gente crie os anticorpos para a proteção contra a doença, mas, infelizmente, a pessoa pode sim contrair, mas vai ser uma forma mais leve da doença, então, por isso, a importância de manter ainda o uso das barreiras, né, de proteção, de uma máscara, do gel, aquela coisa repetitiva, mas ainda necessária. E é importante que faça as duas doses da vacina, conforme recomendado, que seja o mesmo imunobiológico, então, se a pessoa recebeu a primeira dose da Coronavac, que seja a segunda da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Pfizer, enfim, a que seja, né, desculpa, e as taxas estão, sim, diminuindo, assim, voltando a falar na atenção primária, o que a gente observa, assim, a gente recebe bastante pacientes com síndrome gripal, que é a primeira qualificação que a gente tem, e como a gente faz a testagem ali na hora, essa semana mesmo, observei que a gente faz todo final do dia uma estatística, e nós tivemos poucos casos, assim, de resultados positivos ali, porque é um diagnóstico ainda inespecífico, febre pode ser sintoma para diversas doenças, tosse, a gente está no clima, né, de inverno, né, que nós estamos, ou outono, agora até me perdi, mas a gente está com uma temperatura mais baixa, e é muito comum a gente ver aí as sinusites, as pessoas que têm problemas respiratórios crônicos, né, asma, bronquite, né, nesse período elas se desencadeiam, né, mas nem por isso a gente vai desprezar, o primeiro acolhimento, a pessoa sempre vai ser considerada como uma síndrome gripal, dali a gente vai qualificar, avaliar, fazer o exame físico, a primeira triagem, para verificar se aquela pessoa está com covid, né, após a realização do teste, se testou positivo ou não, mas então, infelizmente, acaso sim, né, respondendo a pergunta de covid positivo pós vacinação, mas são bem poucos e de formas levas. É, fora que tem muita gente também que toma a primeira dose e não toma a segunda, né, a gente tem que lembrar que tem que tomar a segunda dose, porque senão não vai surgir o efeito necessário, né. Eu falo também dos sintomas, né, é muito comum realmente falar, tá, acho que é inverno, acho que é inverno, esses dias assim, eu estou umas duas semanas já gripada aqui, se eu fosse suspeitar de covid, gente, eu suspeitaria desde o ano passado, do Jair, eu peguei 500 vezes covid, porque, pelo amor de Deus, eu tenho rinite alérgica, e assim, esfriou um pouquinho, rodou um pouco no tempo, nossa senhora, eu inspiro, espiro até, passo na rua, pessoal, até acho que é covid. pode falar a próxima pergunta. Obrigada, tá. Então, doutora Mônica, é uma dúvida, né, após esse período crítico, muitos que se enquadram no grupo de maior gravidade, se recuperaram, eles devem realizar um período de readaptação, né, a gente fala assim, dos indivíduos que ficaram entubados, sedados por longos períodos, o tempo prolongado de inatividade desse corpo atrofiado, há uma perda considerável de massa muscular, que compromete a locomoção, a respiração, e aí a gente vê que entra aí uma equipe multidisciplinar de saúde, né, que vai ajudar esse paciente a restaurar o seu antigo desempenho, como fisioterapeutas, fonos, professores de educação física, nutricionistas, terapeutas, ocupacionais, que trabalham em equipe para devolver aos poucos os movimentos e as funções do corpo, né, que garante a sobrevivência para esse paciente. Como funciona a atuação do nutricionista nesses casos? Como que funciona essa alimentação após, né, ou durante? Porque muitos, eu já ouvi pessoas também questionando, é, mas será que o paciente entubado, ele se alimenta? Porque, eu já ouvi, né, uma pessoa me perguntar, Daniela, o paciente entubado, ele se alimenta de comida mesmo ali, naquela comidinha no saco, né, ou ele se alimenta só de soro, né, eu até tentei explicar para a pessoa, mas ainda tem muito essas dúvidas, né, as pessoas ficam se questionando sobre isso. Bom, com relação ao paciente estar entubado, normalmente, o processo de entubação, a gente suspende alguns dias a alimentação, mesmo a interal, porque é um processo onde você tem uma resposta inflamatória muito grande, uma cascata de citocinas, e, normalmente, o corpo tem uma série de reabilitações. Então, quando o paciente está muito grave, muito grave, a gente suspende a dieta. Então, o que eu posso te falar com relação a, por exemplo, cada hospital tem uma linha de dietas, né, eu vou falar sempre sobre a minha vivência. Então, lá na UEPRJ, a gente tem quatro, cinco tipos de dieta. A dieta do renal cromônico, porque tem vários pacientes com covid que entram em falência renal, como esse paciente que eu relatei a vocês que achou que tinha infartado. Então, a gente tem uma dieta especial para o paciente renal que está fazendo uma diálise. Existe uma recomendação de uma dieta hiperproteica, dependendo do estado e a gravidade, o avançar da doença, porque a gente precisa de uma quantidade maior. Existe a possibilidade de utilizar até probióticos, né, porque muitos pacientes apresentam diarreia. Uma das características, né, da doença, hoje a gente já sabe que ela tem um transcorrer. Então, apresentar diarreia nos primeiros 14 dias ou 7 dias da doença, que a gente chama de efeitos, né, que são mais cedo da doença, acontecem. Então, a gente tem vários mecanismos para fazer. Então, e como eu já disse, tem paciente que internado se alimenta normalmente, com comida, comida, né, ele pode estar ingerindo sopa espessada ou não, ele pode estar ingerindo alimentação normal, dependendo de como foi o estado dele, dependendo de como ele evoluiu antes de voltar para o parto, né, para a enfermaria. Então, a gente tem todo tipo de situação no CPI. E sim, o paciente incubado, ele pode receber alimentação via enteral, como a própria Tainá falou. Dependendo do trato gastrointestinal, não estar mais possível de adaptação, pode sim utilizar uma parenteral, mas a gente sempre tenta, dentro da nutrição, preservar o trato gastrointestinal. Por causa da microbiota, translocação bacteriana e outras questões. Posso fazer um comentário? Na hora que a Tainá estava falando, eu fiquei muito feliz que ouviu o nome da Neuzi ali, é uma Neuzi de paixão. A Neuzi foi minha professora, ela é minha meta, meu nirvana, meu sonho de consulta, não é ser a sua sapato da Neuzi. É isso aí. Também estou me despedindo. Quando eu disse que me deu alguma coisa, eu não tinha visto. Professora, eu te amo. Você Mudou a Minha Vida. Muito obrigada. Muito obrigada. Ela é, nossa, referência para mim também. E espero também chegar pelo menos aí na sola de sapato também. Já está ótimo. Então, pessoal, então agora, vai lá, Lu. Continua, pode continuar. na verdade, a minha pergunta é bem simples, né? Eu queria saber quanto tempo a pessoa contaminada pode transmitir a doença do COVID. Isso é uma pergunta que muita, muita gente faz, porque tem gente que se contamina, aí fala, vou ficar, sei lá, 14 dias em casa. Ah, não, tenho que ficar 10 dias em casa. Quanto tempo, no mínimo, a gente deve ficar realmente isolado por conta, né, da COVID. E, ah, passaram-se 14 dias. Eu já não tenho mais sintomas, assim, já o paladar voltou. Mas eu preciso saber se eu continuo com o vírus. Qual o teste que eu posso fazer para saber sobre isso? Eu respondo? Isso. Qualquer uma das duas, na verdade. É. Eu já fui. O período que, de transmissão da doença, durante aí 14 dias, é recomendado o isolamento, né, domiciliar, porque aí, nesse período, a pessoa está aí transmitindo, através dos motivos, dos aerosóis, do contato. E depois, de cumprir aí o isolamento, teoricamente, assim, no serviço público, tá, a gente não faz um teste para dizer se a pessoa, assim, ah, não estou mais com a doença. O que a gente faz a pessoa chegou, procurou a unidade de saúde, está com alguma queixa, algum sintoma, aí a pessoa vai ser testada. E a realização do teste vai ser de acordo com o tempo de sintoma, como eu apresentei, né, no slide. Então, se a pessoa está do primeiro ou sétimo dia, nós vamos testar, hoje a gente dispõe dos testes rápidos, né, do antígeno, se a pessoa chegou, ah, eu estou há dez dias com uma tosse, com febre, com perda do paladar, do olfato, aí a gente vai fazer o teste rápido para anticorpo. E aí, a pessoa vai cumprir aquele período ali, não é, do desfecho dos 14 dias, do isolamento domiciliar, se a pessoa trabalha, vai receber o seu atestado, e orientado se apresentar algum quadro mais grave para procurar uma unidade de emergência, uma unidade hospitalar. Tá bom, obrigada. Tem gente falando aqui que durou mais de 20 dias. Deus me livre. O que existe, assim, há casos, né, de pessoas que passaram aí já dois meses e dizem, puxa, mas eu ainda não tive o meu paladar, na minha plenitude. Existem as sequelas, sim, do COVID, e isso pode aí perdurar. Então, infelizmente, isso pode acontecer. Mas, se a pessoa tem uma tosse, já por 20 dias, aí já é interessante investigar outras coisas também. Entendi. É, eu fiquei sabendo que tem gente fazendo até fisioterapia para poder botar o paladar, o olfato, né? São realmente sequelas. a COVID, ela não só acaba com a gente durante a doença, né? Depois também, ela deixa várias sequelas. Aqui em casa, ninguém, sim, eu não tive COVID, nem minha mãe, nem minha irmã, mas meu pai teve. E, graças a Deus, não foi pesada, né? Mas, assim, mesmo depois, ele já não está mais com a doença, ele passou, assim, um mês com dor nas costas, dor no corpo, e, assim, ele tinha feito o teste, porque, como tinha, né? Tinha passado um tempo a mais, ele ainda estava se sentindo mal. Para voltar para trabalhar, exigiram que ele fizesse o teste do COVID, deu negativo, mas ele realmente ficou com um bom tempo se sentindo bem mal. Então, realmente deixa umas sequelas bem pesadas. Obrigada. Então, é o que eu falei, são os efeitos da COVID tardio, que hoje a gente tem uma série de publicações, que é o que eu falei para o meu assunto para uma palestra. gente que apresenta todo tipo de dor, né? A perda do opaco do paladar normalmente está associada à COVID ter se fixado mais na parte neurológica. As questões que foram observadas, quem tem mania de usar remédio para o nariz, a COVID tem entrado e se fixado mais no cérebro. Isso facilita a fixação na parte cerebral. A gente tem que lembrar que todo vírus, né? Ele tem capacidade de se fixar no nosso corpo, mesmo que não esteja mais transmitindo a doença, eu posso apresentar manifestações. Seis meses depois que teve uma COVID aparentemente sem nada, apresentamos fraqueza muscular, perda de memória, doenças autoimunes. Hoje mesmo, eu soube de um conhecido meu que está com catarata. As séries de alterações que ninguém imaginava estão aparecendo até seis meses depois que a pessoa teve uma COVID. Leve, ou pessoas que foram entubadas, não faz diferença. A outra menina relatou ali, minha mãe até hoje não sente gosto, né? eu recomendo. eu também tenho alguns relatos de pessoas que já falaram também para mim a mesma coisa, que já tem um mês, já mais de dois meses e continua sem sentir o gosto, o paladar, o cheiro, é muito ruim. Come, mas não sente o gosto de nada. muito ruim porque significa que está no processo onde está na parte neurológica, né? O vírus, o vírus, ele entra, tal, né? Então, se você usa realmente o descongestante, porque tem um líquido mais fluido que leva isso mais diretamente para a distância cerebral, então, isso facilita a perda do paladar e a perda do paladar. São características associadas exatamente ao local onde se fixou, né? E o que tem acontecido é o processo de cascata de cifocinas tardiamente. Então, pessoas que não eram diabéticas ficando com diabetes de outros tipos de patologia. E isso não tem nada a ver com você estar dando positivo nos animais ou estar transmitindo. Então, normalmente, a COVID até 14 dias é considerada como ainda possível de se transmitir, mas a partir disso você pode continuar apresentando sintomas e não estar mais transmitindo doença. a gente não pode falar da COVID nada fixo, porque a gente tem uma série de mutações. É verdade. No início, as pessoas falavam que você só podia contrair uma vez. E aí foi quando começaram a aparecer pessoas relatando que já estava na terceira, na segunda vez. Pessoas mesmo que estavam ali na linha de frente do COVID nos hospitais e pessoas também parentes, amigos que foram contraindo. Então, a gente foi começando a ver que realmente não tem essa de pegar uma vez, acabou. Se você der mole, se der bobeira, vai pegar duas, três vezes e... eu fui atender um paciente, ele é médico, acho que o microfone de algum tem criança. Está aberto. melhor o som. Eu fui atender um paciente, ele é médico, ele é um psiquiatra, ele tem 70 anos, ele teve COVID em janeiro do ano passado. E aí quando foi em novembro, ele teve COVID novamente. As duas vezes em que ele teve COVID, ele teve COVID, ficou entubado, ficou 45 dias internado. E a segunda vez ele já saiu com falência renal. Ele agora segue fazendo hemodiálise. Ele emagreceu 25 quilos, é uma doença extremamente consumida. A gente tem que manter a alimentação, seja enteral ou parenteral, a gente só tira realmente quando o paciente está na cascata de... A resposta inflamatória é muito intensa. Aí a gente tem que tirar porque existe o risco dele vomitar até a bronca aspirar. E aí a gente tem que esperar o trato digestório estar a parte de se alimentar novamente. Então quando é muito grave, às vezes o paciente fica sem alimentação. Então todo tipo de questão tem acontecido com relação a esses pacientes. Desde uma simples perda do paladar e do olfato, que não é simples, porque na verdade está no sistema nervoso central, até diarreia, problemas de pele. Então a gente tem tido uma série de efeitos tardios com relação a COVID e pessoas com a COVID duas ou três vezes. A menina falou uma coisa aqui que é verdade mesmo, alteração do sono. A COVID ela traz ou ausência de sono ou sono excessivo. Isso é um dos efeitos tardios também. A gente não está mais conseguindo dormir. E pessoas que já tomavam, por exemplo, medicamentos depois da COVID, independente de uma COVID muito grave, estão apresentando uma depressão mais alta. Isso também tem sido relatado. Nossa. Ou seja, ela mexe com tudo, né? Parte psicológica, tudo. Um pouquinho de tudo. Sabe por quê, Daniela? Sabe por quê? A COVID ela se liga no receptor do AC2. O receptor do AC2, para quem não lembra, eu sou do Conselho de Fisiologia, não conta, né? A gente tem o sistema renina, angiotensina, algosterona. Então, a renina está ligada ao mecanismo renal, né? A gente tem o mecanismo da angiotensina ligado ao pulmão, ao fígado e, principalmente, ao sistema circulatório. Então, quem controla tudo isso é o hipotálogo. Então, a gente tem todo o mecanismo neurológico diretamente envolvido nisso. e ainda tem a característica da ligação direta, né? Quando a gente dá aquela respirada a fundo, né? A gente manda a COVID direto já para o mecanismo cerebral. Então, ela pode se desenvolver em qualquer local onde você tem o receptor AC2. A gente tem muito receptor AC2 nessa parte que liga as vezes parte circulatória, coração, fígado, rim, pulmão. A gente tem uma quantidade muito grande de receptores AC2. E outra questão importante é o peso, né? Quando a gente está em sobrepeso e obesidade, o corpo se adapta para controlar a pressão arterial. Então, o que o corpo faz? Ele libera uma quantidade, ele produz uma quantidade maior de receptores. Então, quanto mais a gente está em sobrepeso e obesidade, mais receptor a gente tem. Mais lugar para ligar, mais forte vem a doença. Se você já é hipertenso, tudo isso tem uma característica diretamente ligada. Então, isso influencia muito também como vai ser isso. Entendi. É realmente impressionante, né? Como que um vírus consegue prejudicar uma pessoa a curto e longo prazo, né? Porque os efeitos são a longo prazo também e por um longo prazo mesmo. É como se fosse também, a chikungunya, né? A chikungunya também ela tinha, ela tem essa questão de você ter ela e mesmo após cinco anos, eu já ouvi pessoas falando, meu tio mesmo, ele teve e ficou cinco anos depois, ainda com sintomas, dois nas articulações, ele não conseguia subir escadas e é bem complicado, é bem difícil. Ele já com uma certa idade, então, dificultava mais ainda, né? A situação. Eu também tive chikungunya, então, hoje eu sinto dores quando o tempo esfria, eu sinto dores ainda no meu tornozelo, no meu joelho, é muito ruim, muito ruim. É o vírus, Daniela, o vírus, ele tem essa característica, né? Entendi. Ele fica armazenado quando a sua imunidade baixa, né? Então, no clima mais frio, né? A gente fica mais propício porque de nenhuma substância chamada prostaglandina. E aí, o sistema imune fica descoberto e a gente fica mais propício a doenças, principalmente doenças respiratórias. Então, o vírus, ele aproveita disso, né? Ele aproveita que a sua imunidade baixou, seus linfócitos saem dali de controlar o próprio vírus e vão em busca dessa doença nova. E aí, ele se multiplica e aí vem os efeitos tardios. É, eu lembro que no início da pandemia, as pessoas estavam sempre ligando, a contaminação do Covid, a imunidade. E eu lembro que algumas vezes a gente foi na farmácia para comprar vitamina C, né? Porque a gente tem o costume de tomar aqui e não tinha, o estoque estava zerado, né? Não tinha, nenhuma farmácia aqui não tinha vitamina C. É, porque as pessoas estavam tomando, eu acho que, uma cartela por dia, achando que isso fosse resolver alguma coisa, né? Que, na verdade, a gente sabe que não funciona dessa maneira. mas as pessoas associam, né, aquela situação, não, é imunidade, então vamos tomar, vamos tomar, vou tomar uma caixa, porque quem sabe assim eu não vou contrair a doença, né? É, quando meu pai pegou o Covid, o médico falou, olha, não tem remédio, toma vitamina C e vitamina D. Todo mundo aqui em casa tomou vitamina C até falar, chega, não aguentava mais tomar vitamina C, chega, todo dia vai chegar minha mãe com copinho de água sem a vitamina C. Aí eu, ah, não, não quero mais não aguentar mais. Comprou, assim, quilos de laranja, de pigerina, falei, gente, não aguento mais a vitamina C. Verdade, nesse ritmo, Lu. Eu sei que, assim, tem estudos que dizem que a vitamina D tem efeitos benéficos contra a Covid, né? Que cura, nada disso não, mas também, aqui em casa a gente faz, a gente toma vitamina C pelo menos uma vez por semana, 7 mil, não sei, 7 mil. É, o que acontece com a vitamina D? É. O que acontece com a vitamina D é que a gente está passando por uma pandemia de vitamina D. Então, mesmo as pessoas, até surfistas aqui do Rio, a gente, por exemplo, eu surto também, a gente entra na água coberto de filtro solar. Então, o sol, né? A gente tem uma proteção de filtro solar que aí você não consegue absorver nada do sol. Então, mesmo as pessoas que frequentam muito a praia, não sei o que, estão sempre com carência de vitamina D. E a vitamina D, ela participa do processo de diferenciação de linfócitos. Na verdade, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio que tem uma série de funções. Entre essas funções, o processo imunológico, né? E aí, quando veio a Covid, né? Principalmente, a gente pensa, a Europa, eles não têm sol, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu vou ser sincera, acho que de cada 100 pacientes que eu atendo, de 99 estão com carência de vitamina D. Então, isso pegou muita gente despreparado para a Covid. Carência de zinco, porque muita gente não come mais carne vermelha, seja pelo preço, ou seja, por questões éticas, as pessoas não comem mais carne vermelha. Então, carência de zinco, zinco, a principal fonte é a ostra, mas a gente nunca come ostra, então a carne vermelha, que é a segunda fonte, acaba sendo o que o ser humano mais come, e a gente não tem comido, principalmente no Brasil. Então, carência de zinco, uma pandemia de carência de vitamina D. E tem uma questão com relação à vitamina C muito importante também. Como a gente praticamente não come alimentos orgânicos, a planta, ela tem que sofrer incidência solar, com a chuva, a falta de chuva, e ela produz substâncias para defender a Europa. Quando você come um alimento que tem muito agrotóxico, esse alimento não precisa se proteger de água por irrigação. Ele recebe todos os nutrientes no solo. E uma quantidade enorme de veneno contra as pragas, o teor de vitamina C nas frutas, principalmente aqui no estado do Rio, é de nulo. Eu comecei a ter sangramento na gengiva, fui dosar a minha vitamina C, era 0,5. O normal é de 4 a 10. E como 5, 6 frutas por dia. Então, eu comecei a comer mais coisas orgânicas ou vai ter que suplementar vitamina C. Então, acaba que de uma certa maneira é um destino de defesa. E a gente tem que tomar cuidado com a suplementação de vitamina C, porque mais do que 1 grama por dia dá cálculo renal. Então, essa é outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado. Mas tem acontecido muita carência de vitamina C, mesmo para pessoas saudáveis, por conta do excesso de agrotóxicos. Agora eu vou ficar calada. Excelente, excelente explicação. Porque aqui, tem muita gente falando aqui, nossa, explicação maravilhosa, porque realmente são coisas que a gente não costuma ouvir com frequência, até porque a gente não sai por aí fazendo perguntas sobre o COVID, sobre como funciona a suplementação. então são com certeza informações aí que se imaginar, Lu, para a gente guardar. Porque tem muita informação falsa que a gente conta por aí. Então, é bom ouvir isso de um profissional que a gente confia. Verdade. Porque não adianta você procurar no Google, tem muita informação falsa. Muita coisa. Exatamente. Então, é bom a gente ouvir isso de vocês, porque estamos aprendendo aqui, porque tem muita coisa que eu não sabia. O pessoal falando sem explicação sobre como é que é que o vírus vula na parede, não sei. A gente já não sabia nada disso, eu confesso. Isso sobre vitamina C, vitamina D. Então, assim, eu estou aprendendo aqui. Eu espero que o pessoal também esteja. E deixa eu fazer uma pergunta, Tainá. Com relação a essa questão da suplementação, você recebeu muitas perguntas sobre isso na clínica da família que você trabalha, as pessoas muito preocupadas com essa questão da imunidade, do remédio, o que fazer para não contrair, porque acaba que as pessoas, quando veio essa questão da pandemia, eu percebi que muitas pessoas entraram em pânico. Muitas pessoas se desesperaram com a situação. Ai, meu Deus, como vai ser? Ai, eu vou morrer. O mundo está acabando. É o final dos tempos. É o final do mundo. E o que eu faço para melhorar isso? Eu tomo que remédio? Eu tomo que vitamina? Então, a gente percebeu um pouco de pânico também. Eu consegui perceber isso. Na faculdade mesmo, foi no primeiro dia, 16 de março, que a gente foi comunicada que não haveria mais aula e que seria só até o dia 30. E os alunos já começaram. Nossa, eu tenho que ver, eu tenho que começar a pesquisar. O que eu tomo? O que eu posso fazer para mim? Eu vou contrair essa doença. Então, como foi essa sua experiência na clínica da família? É como a Mônica até colocou, assim, né? Que aí vocês, com certeza, podem falar com muito mais propriedade do que eu da questão nutricional, né? Mas, devido às informações falsas, né? Que começam a vincular, assim, vincular por WhatsApp. Então, tomo um remédio tal que isso aí vai ser a cura da COVID. Não há isso, né? E, por exemplo, na clínica que eu atuo, que eu estou no momento, é um território de extrema vulnerabilidade, de pobreza. Todas essas carências aí nutricionais que foram ditas, isso existe bastante. E é muito difícil, assim, quanto profissional, assim, falar para as pessoas, né? O que ela precisa se alimentar, o que é bom para ela se ela não tem aquilo. Então, assim, é uma situação bem delicada mesmo que a gente acaba vivendo. a gente vai orientar, vai educar a população, vai incentivar a ter bons hábitos de vida, né? Tentar comer bem, beber água, dormir bem, tudo que vai favorecer, né? Nossa qualidade de vida, mas a gente se depara com as questões socioeconômicas bem difíceis, né? É, verdade. É realmente bem complicado, dependendo, né, de... das pessoas ali, né? A maioria, né? Eu acredito que essa questão nutricional, eu acho que hoje é... tá ligado a muitas pessoas, eu escuto muitas pessoas também falando e a gente vê a questão da desnutrição, né? Falta de nutrientes, uma alimentação correta, isso hoje tá... tá bem... tá crescendo, né? Em alguns lugares, no Brasil, fora do Brasil, mas enfim. É, fora que, assim, durante a pandemia, né, teve uma alta, assim, de preços, né? De verduras, da carne, principalmente, né? A doutora Mônica falou sobre... sobre a falta de zinco, né? Que o zinco, a maior fonte é a carne, né? Depois da ostra. E, infelizmente, a carne vermelha tá bem cara ultimamente, o pessoal tá podendo comprar. Então, aí só a pior situação, né, pessoal? Verdade. Eu até escutei um comentário, né? Nossa, eu nunca... Só pra dar uma descontraída. Uma colega falou, nossa, eu nunca vi com tão bons olhos o carro do ovo. Eu falei, ai, amiga, que isso? Ela falou, não, amiga, é verdade, é chato, mas, olha, tá sendo muito útil, porque a carne, o frango, dispararam, né? Então, a gente vai louco, né? O ovo cozido. É um bom alimento, né? junto útil, agradável. Verdade. É verdade. Mas o ovo aqui, perto de casa, tá caro também. Então, assim, vou ir pra Bangu comprar ovo. Pode ir. Sem comparação. Ovo, ovo, o frango, não tem comparação com a carne vermelha. A carne vermelha é de churroso, né? é de churroso, né? Você põe um em churroso. O custo do bicho. R$ 10,00. Sim, tá muito caro. Não tem como, tá muito caro. É assim, quando isso é isso. Verdade. Vocês têm mais alguma coisa? É uma conta de vitaminas, nutrientes que a gente precisa. Principalmente pra combater, né? Covid. Sem dúvida. Vocês têm mais alguma coisa? Vamos abrir pergunta? Não entendi. Vamos abrir pergunta, pessoal? Sim, sim. Sim, temos mais uma só pra perguntar, doutora Mônica. É uma dúvida, né? Com relação a esse período de intubação, né? Passou esse período? Vem a realimentação? É possível que essa pessoa, ela retorne aos hábitos dela antigo? Alimentação? Esforço? Se, de repente, ele era praticante de atividade física? Se ele malhava? Se ele se exercitava? Ou se ele fosse sedentário? Independente, né? Disso? Ele volta a ter as mesmas... A vida dele normal, né? Se comer como ele comia antes, fazer as coisas como ele fazia antes ou não? Tem alguma... Sofre alguma alteração nessa questão? Olha, como a maioria dos pacientes que tem a Covid mais grave são pacientes de ação diabética, são pacientes hipertensos, né? Lá no fundão, o andar que eu ficava era um andar de pacientes com os graves. Então, gente, com estetose, gente, com cirrose. Então, muitos pacientes que... Porque o que acontece? Na UFRJ, não tem emergência. Então, quem interna lá é quem já é paciente do fundão. E quem já é paciente do fundão está na fila do transplante ou faz hemodiálise lá, ou é um paciente... Ou é um paciente que já é muito doente. Então, lá, a gente não lida com ninguém mais ou menos, né? A brincadeira é que se você não tiver cinco patologias sendo interna lá no hospital universitário. Hipertenso, cardíaco, falência renal e está naquilo do fundante. Isso é comum. Então, eu vou te usar o exemplo de dois pacientes que eu atendi que eram dois pacientes graves. Um com cirrose por álcool, né? Ele bebia muito. Então, ele já tinha sido internado duas vezes esse ano de 2020, né? No caso, no passado. Por conta da cirrose, ele descompensa, faz a CIT, né? A barriga fica lotada de líquido por causa da diminuição da produção de albumino. E ele tinha que fazer uma mudança. O que eu ofereci? É um rapaz muito jovem, muito muito jovem. A irmã dele esteve lá, me pediu ajuda, mas ele é alcoólatra. Então, situação que ele não... Muito complicado. Então, ele já tinha ido para o AA. Eu me ofereci a atendimento. Há uma difícil para poder ajudar, né? A Nívia sempre disse para a gente, se você não tiver um dia na semana que você possa ajudar o... E eu sempre ajudo muita gente, né? Principalmente o paciente do hospital sanitário, ele é um paciente com um nível sociocultural muito baixo. Então, ele não tem dinheiro. Então, esse foi um caso. Ele não deixou de beber, ele teve Covid, já cirrótico grave, e ele sobreviveu. Mas, Renato, o número dele. Então, esse é um paciente alcoólatra. Nada mudou. O outro que estava internado no mesmo lugar que ele, no mesmo quarto, era um paciente também hepático, mas ele tinha... Então, era um paciente obeso, diabético, com estiatose, e que teve Covid. Ele tinha que mudar totalmente a alimentação dele. Mais uma vez, eu me ofereci para atendê-lo de graça. Nenhum dos dois me procurou. É muito difícil... Então, a mudança da decisão de beber, de mudar a alimentação, de deixar de fumar, ela é uma decisão pessoal. E a gente não tem que fazer com que as pessoas mudem porque ela teve uma patologia grave. Então, normalmente, ele pensa, ah, eu tive Covid, eu saí dessa, eu tenho que aproveitar a minha vida. E, dentro do próprio hospital, a própria alimentação, a Covid, é uma doença pró-inflamatória. Então, a gente tem um aumento de todas as respostas inflamatórias. Então, há um aumento da pressão arterial por consequência dessa cascata de citocina. Há um aumento da pressão arterial por efeito da Covid estar ligado no receptor que controla a pressão arterial. Então, o efeito desse receptor também não funciona porque a Covid está lá. E a gente ainda tem uma característica de como é uma doença que ela eleva muito as citocinas, ela eleva a glicose, porque eleva o cortisol e bloqueia a insulina. Então, a maioria dos pacientes com Covid, principalmente com a gente que está muito grave, eles estão com a glicose elevada, a pressão arterial extremamente elevada. E, quando ele volta dessa situação, vendo a verdade, ele tem duas possibilidades, normalmente. Eu quero viver a vida intensamente porque eu saí dessa ou eu não quero passar por isso nunca mais, eu quero mudar a minha vida. Então, durante esse período, eu encontrei os dois extremos. Eu não encontro ninguém, mais ou menos. O cara, ou ele quer mudar de vida drasticamente para não passar por isso mais, ou ele acha que ele está com o tempo e eu quero ser feliz. Então, não é um, é uma mudança, por isso tanta gente com depressão, tanta gente com alterações emocionais, porque é um limiar realmente na morte. As pessoas têm muito medo de morrer com o Covid, seja porque está grave, seja porque teve Covid, não importa. E isso muda muito o comportamento emocional. e é uma doença pró-inflamatória onde você tem muita alteração de taxas metabólicas, então tem gente que altera tireoide, tem uma série de coisas. Não é muito comum ter uma doença mais saudável, apesar de ser a coisa mais importante. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa live, passamos do tempo, quero agradecer e pedir desculpa a vocês, né? Passamos aí 20 minutos, mas foi muito bom, eu pelo menos eu nem percebi, estou vendo aqui agora, né? Está sendo, é, muito tempo, né? Mas foi ótimo, meninas, adorei conversar com vocês, adorei conhecer vocês, nossa, foi muito bom, e eu espero que a gente possa fazer mais, né? Mais lives, né, Lu? Convidar elas outras vezes, que com certeza vai ser ótimo, outros temas, aí a gente pode estar abordando. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, estar aqui ajudando, ensinando, e a gente aprendendo um pouquinho, né? Porque agora a gente é estudante, mas futuramente a gente vai ser profissionais, e se a gente for profissionais, ver a excelência que vocês têm, já está ótimo. Eu já fico satisfeita. Então, só tem que agradecer. Quer falar alguma coisa, Lu? Eu queria agradecer, também pedi desculpa, né, pelo começo que aconteceu, mas muito obrigada, eu, assim, eu estou aqui ministrando a palestra, mas eu o tempo todo prestando a vocês, assim, amei, aprendi muito também, e obrigada de verdade por terem aceitado o nosso convite, também, como a Dani falou, eu espero um dia conseguir ser um profissional para a mesma metade do que vocês são. Então, muito obrigada, de verdade. Pessoal, pessoal, bom, não passeio aqui no charme. Vocês querem falar alguma coisa, Tainá, doutora Mônica? Sim, quero ir. Também agradecer, eu falei demais. Foi ótimo você, agradecer a vocês mais uma vez pelo convite, como a Dani falou, o tempo passou para mim também foi bem gostoso, bem agradável, é uma troca, né, isso que é bacana, isso que é importante, é uma doença que a gente ainda tem muito o que estudar, muito o que aprender, né, mas eu parabenizo vocês aí pela iniciativa, e sucesso aí para vocês. E um prazer em conhecê-las virtualmente. É, a gente espera em algum momento a gente poder se conhecer pessoalmente, né, quem sabe vocês não vão estar com a oportunidade de fazer, de repente, a gente fazer uma semana de palestras no Outro Histório da Veiga, né, vai ser, nossa, vai ser maravilhoso, né, Lu? Ao vivo ali, a gente fazendo as perguntas, vivendo essa... Já pode, já pode ideia. Ah, ótimo, vai ser ótimo. Meninas, obrigada, obrigada mesmo. E pessoal, né, que está assistindo, amanhã a gente tem outra live, às seis horas, tá? nosso tema vai ser impacto social, impactos sociais, né, relacionados à segurança alimentar e nutricional versus impacto psicológico da pandemia, vai estar muito bom também, vai ser sensacional e aguardo vocês aqui amanhã, tá bom? Beijo pra vocês, que vocês tenham aí um excelente final de semana. Obrigada, doutora Mônica, obrigada, Tainá, beijo pra vocês. Beijo, gente, muito obrigada. 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 Obrigada.